Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa videoaula de língua portuguesa referente ao dia 8 de setembro de 2020 e nós vamos trabalhar com as interjeições agora, tá bom? Das páginas 65 a 67. Vamos lá então. Análise e reflexão sobre a língua, gramática e interjeição. Releia este trecho da história de Alibabá e os 40 ladrões. O rochedo abriu-se como antes e Alibabá entrou na caverna e teve a maior surpresa. A caverna, além de ser clara, pois recebia luz do alto do rochedo, era muito espaçosa e estava cheia de tesouros de imenso valor. Como você acha que Alibabá estava se sentindo nesse momento da história? Então vocês vão explicar aqui como vocês acham que ele estava se sentindo nesse momento da história, tá bom? Imagine a cena descrita acima. Alibabá estava quase sem fala diante daquela visão. Para você, qual das expressões abaixo melhor exprime a emoção sentida pelo personagem nesse momento? Pintia. Ele falou ufa, xi, droga ou ó. O que vocês acham? Cassim também ficou maravilhado com tudo que viu naquela caverna e rapidamente pegou todo o ouro que podia carregar. No entanto, ficou desesperado quando esqueceu as palavras mágicas que abriam a porta pela qual escaparia dali. Para você, qual das expressões abaixo melhor exprime a emoção sentida por Cassim nesse momento? Pintia. Pissio. Caramba. Viva. Ou ai. As palavras e expressões que traduzem emoções, como todas aquelas dos quadros assinam, são chamadas de interjeições. Elas sempre aparecem acompanhadas de uma pontuação expressiva. A exclamação, a interrogação ou a reticência, tá bom? Somente esses três pontos aparecem depois de uma interjeição. Mas, outra coisa importante, a interjeição, ela não tem um sentido específico, né? Por exemplo, a gente fala socorro. Não há um sentido para a palavra socorro. Significa que essa pessoa está em perigo e que está pedindo o socorro, né? O momento de aflição dela. Então, todas as interjeições exprimem as nossas emoções. Às vezes, a gente não consegue dizer o que, não consegue expressar o que significa, né? Essa interjeição. E ela acontece nos momentos em que nós estamos muito emocionados mesmo e nós não temos palavra para expressar isso. Então, nós usamos quando alguma coisa dá errada. Por exemplo, ai, que droga! É um momento que a gente quer exprimir a nossa raiva. Ufa! Acabou a prova. Né? Então, são sentimentos que nós expressamos através das interjeições, tá bom? Então, vamos lá para a página 66. Que interjeição você utilizaria para expressar sua emoção quando soube do final trágico de Cassim nessa história? Escreva ao lado, acompanhada de um sinal de pontuação adequado. Então, quando você soube do que aconteceu com o Cassim, o que você diria? Que interjeição você utilizaria? Usamos muitas interjeições no dia a dia. Vejamos algumas delas. Socorro! Ó! Oba! Céus! Tomara! Ah! Cuidado! Ufa! Ai! Ui! Puxa! Tchau! Puxa! Desculpa! Puxa! Tchau! Alô! Bis! Bravo! Ora essa! Hã? Cruzes! Olá! Hum! Oi! Opa! Pense no sentimento que essas interjeições podem expressar e copia-as ao lado da indicação que julgar mais adequada. Note que algumas delas, dependendo da situação em que são usadas, podem expressar diferentes emoções. Então, uma interjeição pode expressar mais de um sentimento, tá bom? Então, vale colocá-las conforme vocês julgarem correto. Aqui vocês vão colocar para admiração, alegria, alívio, apelo ou chamamento. Aprovação, desejo, dor, dúvida, medo ou saudação e despedida, tá bom? Então, vocês podem colocar aqui. E a mesma interjeição pode estar em sentimentos diferentes, emoções diferentes aqui, tá bom? Vamos para a página 67. Preencha as frases abaixo com interjeição que estiver mais de acordo com o sentido de cada uma delas. Então, aqui vocês vão preencher as frases colocando as interjeições. As palavras A, AN e A têm o mesmo som, mas são escritas de maneiras diferentes. Leia o trecho apresentado a seguir, aí eu até tirei, tá bom? Essas três palavras pertencem a diferentes classes gramaticais. Faça o que se pede. Pinte no texto do quadro a interjeição. Então, vocês vão pintar o que for a interjeição. Circular o que for o artigo, que é o que acompanha o substantivo, tá bom? E fazer um X no que é verbo, aquilo que indica uma ação, expressa uma ação que nós podemos fazer. Número cinco. No momento em que a história de Alipabá foi interrompida, Mordiana estava negociando com o tal sapateiro. Escreva duas interjeições que você usaria para expressar a reação de Mordiana, caso o sapateiro aceitasse sua oferta. Qual seria a interjeição que ela utilizaria? O sapateiro recusasse sua oferta. Qual seria a interjeição que ela utilizaria? Bem, dessa forma eu finalizo a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido tudinho. Quaisquer dúvidas vocês já anotem para nós tirarmos durante as nossas lives, tá bom? E assim eu finalizo. Um beijo, tchau, tchau!